Olá, bem-vindo! Gratidão por estar aqui. Hoje eu vou decorar um vidro, um pote de vidro aqui desse de conserva. E eu vou começar, vou iniciar com o primer caseiro. Esses potes aí a gente usa muito e fica com dó de jogar fora, né? Mas aí agora vamos reciclá-los, né? Para a gente aproveitar, assim a gente não vai jogar fora e vamos ajudar o planeta, né? Esse pote já foi lavado, já foi limpo, né? Eu estou usando esse primer caseiro. Esse primer eu já dei a receita dele aqui no canal. É muito bom, por sinal, né? Ele adere bem ao vidro, né? Muito bom. Eu recomendo que você faça, se você ainda não fez. Prime anda muito caro, está tão caro, né? Isso aqui a gente faz. Todo artesão tem os materiais desse primer em casa, né? Tem cola branca, tem quase todo mundo, quase todos usam polvilho, né? Então é polvilho, cola branca. Todo artesão também tem tinta branca em casa, não é verdade? Então são os produtos base desse primer aqui, ó. Você pode fazer, assim você vai economizar. E ele é muito bom. Muita gente que fez essa receita volta aqui no canal para agradecer, falar que a receita é muito boa, né? Então é muito, muito bom mesmo, eu recomendo. E aí eu vou cobrir todo esse pote aqui com o primer, vou deixar secar. O primer já secou, ó. Bem seco. Agora eu vou dar uma demão de tinta aqui, com a tinta verde primavera. É esse verde aqui, ó. Um tom bem suave. E eu vou dar uma demão com essa tinta aqui também, em todo o vidro também, ó. Já secou a tinta verde primavera? Agora eu vou usar esse verde, verde musgo aqui, ó. Tinta acrílica, pode ser a PVA mesmo, né? Porque eu tenho a acrílica, né? Você vai usar esse verde. Vou pegar um pouquinho aqui, que eu vou usar bem pouquinho. Agora eu vou usar um pincel chanfrado. Esse pincel aqui, eu vou dar uma molhadinha dentro da água pura aqui. Vou secar, né? Com o pano aqui. Não muito. E eu vou pegar a tinta aqui agora, ó, somente aqui na pontinha dele aqui, ó. Somente aqui na ponta. E eu vou fazer um sombreado aqui em volta... Deste vidro aqui, ó. Não somente aqui em volta, mas... Vamos trabalhar mais com esse verde aqui, ó. Forte aqui embaixo, somente aqui mais em cima aqui, ó. Agora eu vou fazer esse mesmo trabalho aqui embaixo aqui, ó. E eu vou passar esse verde escuro aqui também, ó. Em toda a tampa aqui, ó. Vou usar esse pincel mesmo, que eu já tô com ele aqui em mãos. Vou pintar toda essa tampa aqui de verde também. Vou guardar a secagem. O vidro já secou, ó. Ficou assim, ó. Então, ele foi sombreado aí embaixo, né? E aqui em cima, ó. Então... Ó, já secou, né? O sombreado que nós fizemos aqui, ó. Com o verde. Eu vou usar esse papel de decofagem aqui, ó. É Litorate Slim Paper. Esse aqui é o SPL 0,30. SPL 0,30. Ó, ele é assim, ó. Eu vou usar essa parte aqui, ó. Vou usar esse aqui. Que é o que tá mais ou menos compatível, né? Com o tamanho do meu pote de vidro ali, ó. Então, vou rasgar aqui. Ó. Ó. Eu não gosto de deixar as bordazinhas certinhas aqui, ó. Multicolagem, cola gel. Vou usar um pincel aqui, macio. Eu vou... Passar esse papel aqui na água. Vou passar ele aqui em prato com água aqui, ó. Isso aqui é legal pra ele não enrugar. Não dá bolha, né? Não dá bolsa de ar aqui, nem enrugar. A hora que eu coloco aqui no... No vidro aqui, no pote de vidro aqui pra colar. Ó, já coloquei ele, né, já. Agora eu vou passar... Vou colar aqui, ó. Com a cola gel. Com a cola gel. Ficou assim, ó. Ficou bem bonito, né? Combinou bem com esse fundo verde aqui. Agora eu vou usar uma tinta branca diluída aqui, diluir um pouco. Eu vou usar um pincel redondo, ó. Pincel redondo. Não é o filete, é o mais grosso. E vamos fazer alguns arabescas aqui, ó. Em volta desse desenho aqui, ó. Pra dar um acabamento aqui, ó. 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 Não precisa ser muito fininho. Pode fazer mais grossinho, assim, ó. Porque fica mais fácil de fazer. Se você for se preocupar em fazer muito fininho aí... Fica difícil, né? Mas aí você faz assim, ó. Faz assim mais grossinho. Que fica bonito também, hein? É fácil. Olha só como que tá ficando bonito, ó. Ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha só. Agora, nós vamos fazer uma outra parte aqui, nesse pote, com a tinta verde. Esse verde mais escuro que nós usamos aqui, ó. E esse aqui. Aí, vamos fazer um acabamentozinho aqui também, ó. Aqui e aqui embaixo aqui. Vou dar um tracinho. Dois pontinhos. Tracinho. Dois pontinhos. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Em toda a bordazinha do vidro aqui em cima, aqui, ó. Vou colocar alguns pinguinhos de tinta verde aqui também, na pontinha desses arabescos aqui, ó. Esse que nós fizemos aqui com o branco. Com a tinta branca, eu vou trabalhar aqui também o pincel, aquele pincel redondo, né, que nós estávamos usando. Esse aqui. Eu já vou usar o filete mesmo. E vamos trabalhar aqui também a tampinha aqui, ó, com a tinta branca aqui, ó. E aí Ó, ficou assim, ó. Ó, a tampinha. Embaixo, que é o em cima. Agora, vamos impermeabilizar com o verniz acrílico. Esse aqui é o verniz acrílico brilhante à base de água. Eu gosto mais de usar produtos à base de água para ficar mais fácil a limpeza dos pincéis. Então, eu vou passar em toda o pote aqui. E assim, ficou o trabalho finalizado, né? Olha só que bacana. Eu acho que ficou bem legal, ó, esse arabesco. Branco aqui, despretensioso aqui, quebrou a divisa do... Da decopagem aqui, ó, do papel. E ficou um trabalho bem bacana, ó. Bem acabado, aí, ó. Ó, tampinha, tudo. É isso aí. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Você que tá chegando aqui no trabalho, que isso é a primeira vez. Se você gostou, se inscreva e clica no sininho. Pra ser notificado de todas as postagens que eu fizer. Gratidão. Fique bem e fique em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.